Amor, você já reparou que os casais de hoje em dia não são mais como os casais de antigamente? Antigamente os casais eram mais românticos, saiam de mãos dadas, iam para restaurante juntos, o namorado fazia surpresa, flores, abria a porta de carro. Hoje em dia os casais estão deixando muito a desejar, não dão flores, não abrem porta de carro, saem de manhã para trabalhar e nem beijam a esposa. É, mas eu acho que não tem gente ainda assim, não é todo mundo que mudou desse jeito não. Tem a taxa ainda. É, ainda tem mesmo, o casal daqui de 705, todos os dias quando ele sai para trabalhar ele beija a esposa, abraça, beija. Por que você não faz o mesmo? Eu? Sim. Eu nem conheço a esposa do cara. Eu vou fora.